Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio desta fantástica série, bora lá, Ghost of Tsushima. É incrível, não dá, não dá. Pelo pior, até ao que vês. Sério? Não sabia que dá para fazer isto. Ok. Então nós chegámos aqui no último vídeo. Deixa-me só aqui comprar esta cadeira. Esta cadeira, de vez em quando, já tem uma cabeça. Estamos aqui, já temos o arco e conquistámos isto, não foi? Foi. O que eu agora ia fazer, ia fazer isto. Ia ter outra vez, é o conto do Ichigo. Ok, aqui temos 9 cenas, ok. Acho que não há mais nada no mapa, não é? Isto é a missão principal, ok, ok. Opa, eu... Se estiver a dizer algo mais, não é? Corrige-me aí. Mas dá-me a entender. Que quando isto está amarelo, seja... Seja... Missões principais e isto, estando agora assim dizendo, esteja secundário. Mas eu como estou aqui perto, acho que faz sentido nós. Ai, eu acho que sim. Ai, peraí. Ia andar aqui cenas para baixo para fazer. Olha-os, o que é isto? Olha o ferreiro que está aqui, manos. Isto ainda dá muito para explorar, ok? Ok. Ia. Bora. Sei... Lalo... ... Seve... É diga-51, é? Hum! Tem uns movimentos obrigados por quem conseguireiros. Eu sei que você consegue matar os outros. Não, não, não. É para aqui. Eu acho que isto é uma missão secundaria, vamos lá. Eu acho que as missões cinzetas são secundarias e as outras são os nomes principais. Faz sentido de não pôr o regime aí. O que é que é para fazer? Sensei, sensei e discípulo. Lindo a me entender que há nove cenas dos episódios. Próximo episódio. Novo. Só sabem que gostem dos meus vídeos. Escrevam. Os e-mails podem ser... Os inimigos podem ser os inimigos. Isso é o Mouko. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. Fazer minha ideia, eu mesmo. Não, não, não. Temos uma flecha só. Temos uma flecha só. É aqui. Mas野ским começa. Você pode não entrar na carteira? Pode fazer uma pele ela ir embora? Não, não é. Não, não, não é. É. É isso que todo mundo parece! Que, gente? Quem vai querer choisir loco? Não, não. Não falo que o atrito de metroman, ele pôs o chá cá está, mas já aqui está, pera se não apanhar flechas E mesmo estas flechas deve dar para aumentar a quantas é que eu tenho, não já tens 8, mas pronto penso que deve dar para aumentar isso Desculpa, desculpa, não percebi Verifica o algo Eu estou a fazer bem Eu acho que não, verifica o algo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, estou, estou, estou Deixa eu ver 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 Vamos ir com o canto. . 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 E aí O que é que é isso? Ok, temos que ir atrás dos rastros dos mogois Portanto a seguir os rastros do... Das pegadas Vamos parar aí Ah, faltou aqui uma cena É para aqui, para cima, Richa Agora perdi-me As pegadas desaparecem Ah não, anda aqui mais Isso é para aqui Para aqui Vamos ver aqui pegadas Ok, já estamos no sítio certo Ok, é para aqui que elas vêm E é ali gente É ali gente Ok...Bora dar cabo do canastro deles. E é que ele esquece porque é que ele está com aquela merda na testa? O que ele entrou? É que ele é de sete no confusão do armado. Se rescatar a mais de uma اللégría. No flora, não é da elощuda. Abre o velho governments, nossa unidade, não morreu nele. Elisa é o mais de um descanismo da um descanismo. Podia ter que correr melhor Podia ter que correr melhor Salvar fãs Se o inimigo detectar vai começar a executar os posicionais Ok até que fizemos merda Pelo menos tem mais Pelo menos tem menos Tem que correr Especialmente tem mais Dosta, eu nunca vou Tem a ficar Pelo menos tem mais Pelo menos tem mais É um o seu Agora esforçamos Não, mas não tem mais Este cara já lupa fixe. Deixa-me buscar o flash. Para aí, para aí, para aí. Mistura d'água. Foda-se. Isso é o Sinos Nobles. O que é isto? Postura d'água. Extremamente eficaz contra escudos. Olha. Ok. Peço desculpe. Estás doido? Estás a lutar contra o teu... Ai Jesus. Olha. O que é que está aqui? Mante imprimido. Ok. Está a fazer uma... A sério. Que anda na luta. A flecha está lá. Ok. Podíamos ser peito melhor. Sendo a vida que podíamos. Estamos aqui um bocado a... Possego. Aqui. Salvar. Isto tudo atrás da mulher que andava. Não. Antónica. Possego. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Ok, Sensei e Discípulo, está feito. Isto é secundário, até foi uma missão curta. Quanto técnico é obtido? Foda-se, estamos sem para ganhar 100 níveis. Amuleto de eficácia, amuleto de longe de alcance, o que é isto? Ah ok, amuleto de longe de alcance. Ah ok, amuleto de longe de alcance. Ah ok, amuleto de longe de alcance. Temos agora esta cena para localizar. Ah, isto é para fazer, porque é assim, não faz muito sentido, não é? Não faz muito sentido vir para cá para baixo, vou explorar estas porras. Ok, pessoal espero que vocês tenham gostado, este vídeo até foi mais curto e vamos por aí, ok? Tchau, tchau. Provavelmente no próximo é para em live, que eu acho que a cena é trazer mesmo isto. em live, está-se aqui a curtir, por exemplo, temos agora, isto é o quê? Porto, olha para as pessoas a minha viaja rápida, existe para conhecer, pá é continuo, eu até se calhar, eu já estou onde, estou aqui. Isto não sei o que é, isto está dividido, será que é só isto o mapa? Kamigata, Kamigata 15, Toyotama e por último que é onde nós estamos? Pois, é que é assim, Richard, tu estás aqui a ensinar, ainda há muita coisa aqui para fazer, muita coisa, muita coisa, meus queridos, tudo bom, partem-se bem.